Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e com orgulho um tutorial sobre um plugin que eu mesmo desenvolvi conforme a minha necessidade de desenvolvimento de games. Para nós trabalharmos com grandes volumes de polígonos na tela, especificamente para trabalhar com gramas, colhagens e qualquer tipo de mato. Vocês podem olhar no índice agora para pular os capítulos do tutorial. Instalação. Vocês vão localizar inicialmente a pasta de plugins da Godot no seu sistema. Para quem usa Windows, sua pasta de usuário tem uma pasta Godot com G maiúsculo. Sistemas personagens como MacOS e Linux vão vir na sua pasta de usuário, exibir arquivos ocultos e procurar ponto Godot. Lá, todo mundo vai achar a pasta plugins. Em seguida vocês vão vir nesse endereço aqui, no GitHub. Para quem é familiarizado com o GitHub, basta clonar esse repositório diretamente na sua pasta de plugins. Ou fazer o download do arquivo zip. Então nós vamos lá na Godot. Esse sample project é o que vem no exemplo do plugin. Eu já deixei uma malha, uma grama aplicada para vocês já poderem ver como ela funciona. Eu vou trabalhar nessa outra malha aqui. Para aplicar o plugin, a malha deve ter informação de colisão. Se caso a sua malha não tiver isso, selecione ela, no Mesh, Create True Mesh Static Body. Então vamos lá. Ativo o plugin. E seleciono aquela malha. Agora aqui embaixo, nós temos Element Step. Eu vou diminuir um pouco aqui. Isso aqui representa a distância entre um elemento e outro. O que vai acontecer é o seguinte. Vocês vão modelar a sua grama. Por exemplo, eu vou modelar uma grama no tamanho... De uma unidade. Eu posso deixar aquela distância entre objetos... Como 0,8. Isso vai fazer que as extremidades da grama entrem na outra grama seguinte. Vai dar uma aparência homogênea. Space Size vai ser uma subdivisão do espaço daquela malha. Eu vou diminuir um pouco ela aqui. Esse é o mínimo que eu vou diminuir. 2. Vou colocar 5 aqui. Porque a malha... Se eu não me lembro, essa aqui é de 10 por 10. Essa Space Size vai funcionar assim. Eu tenho aqui na minha malha. E aquele Size vai dividir a malha. Em espaços menores, cada um vai conter a informação de grama. Imagina que eu estou olhando daqui. E essa divisão que está mais próxima... Vai ter um LOD maior. Na divisão mais distante... Vai ter um LOD menor. Isso também é bom para a performance do jogo em si. E para o editor. Eu estou trabalhando aqui com malhas de 100 por 100 unidades. Sem nenhum problema. O Pencil Size. Observe aqui que tem um Preview rolando na tela. Eu posso vir em Pintar. É sempre com o botão direito do mouse. Esse... É só o Start. Isso é a força aplicada desse pincel. A opção Modify Mode. Vai apenas aplicar modificador. sem criar novas instâncias, o Decrease e o Erase. A opção Mini Scale e Mask Scale é para facilitar na hora de estar me desenhando a malha onde eu posso já começar em um tamanho mínimo O plugin tem algumas limitações, a gente pode trabalhar com malhas com rotações no eixo Z livremente Quando nós começamos a trabalhar com malhas com uma rotação no X ou no Y vai acontecer alguns errinhos de posicionamento do plugin E é isso nós vamos ver agora Essa aqui que estava com a rotação não recomendada Vejo que ele vai conseguir desenhar a grama normalmente, mas não vai sair aquela coisa bonita porque a rotação vai acompanhar a matriz principal do objeto Então uma grama normalmente, qualquer planta, ela cresce em direção ao céu Nunca na diagonal assim E agora a paleta de layers tem algumas funções interessantes Eu posso adicionar novos layers aqui Cada layer vai conter uma malha diferente Vou colocar o nome do widget Posso mudar o nome do layer Randomization Factor vai ser uma informação usada apenas aqui no meu editor Já falo dela adiante Aqui nós temos A área de carregar malhas Vou pegar aquele primeiro mato Já tenho o previewzinho do mesh aqui Eu vou adicionar um novo nível de Lodge aqui Tenho lá uma segunda malha Com menos polígonos Eu também tenho aqui Como eu sou exagerado Uma terceira malha Lembra que eu acabei de falar da Distância de Vion lá da subdivisão Zero É um bug de arredondamento aqui Não sei se nas próximas versões do Godot vai corrigir isso Mas coloco zero Dá menos zero Vou o handend aqui Cinco Esse daqui eu vou colocar Vinte Primeira distância final setenta Cada distância de Vion Ele vai alternar Para uma dessas malhas A mesma coisa eu faço nessa outra Eu tenho lá uma outra planta Vocês também poderiam Subscrever o material da malha Só adicionar o material por aqui Aqui Agora o redemption factor Desse cogumelo Eu vou reduzir Vou colocar dez aqui Isso é a ocorrência dele Dentro Do fator de randomização Agora temos aqui embaixo Duas ferramentas Clean layers Eu vou ativar ele aqui Eu vou ativar ele aqui Ele vai limpar Objetos que estejam sobrepostos E objetos que estejam com uma escala menor Que é informada aqui Isso para evitar que Tenhamos Malhas que não são visíveis Atrapalhando o processamento Agora esse HandVisibleLayers Vai usar aquela informação de randomização Que eu acabei de informar agora Vou ativar Vou ativar Isso vai ser uma mão na roda Para criarmos Espaços grandes de vegetação Após definido isso Venho aqui em Apply geometry Some tudo Salvo a cena Fecho Abro de novo Esta aqui é a nossa informação Eu posso reabri-la Um detalhe Para eu reabrir esta cena Isso só vai funcionar direito No PC de edição Do desenvolvedor do jogo O plugin ficou meio complexo O plugin ficou meio complexo E agora eu estou gravando informações a mais Quando você esta criando o jogo Vamos aqui na pasta que esta Para os arquivos de usuário Double dot Aqui os ocultos No windows Esta neste caminho que eu coloquei aqui em baixo Dp user data Vamos vir aqui no nome do seu projeto Isso vai ocorrer apenas no seu PC de desenvolvimento Tudo isso não vai para o jogo final O usuário final não vai ter contato com este arquivo aqui É apenas um arquivo de edição Que guarda a informação de posição da malha E vai estar neste formato .gaseditor Only O nome da sua malha E uma id Dele Para cada malha ele vai criar um arquivinho desses Vocês larguem ele ai Ou deletem depois se não precisarem fazer mudanças Ele não vai ser exportado pela Godot No produto final Só estou informando para vocês não se assustarem Com a existência desta criatura E por fim o método usado para salvar a informação da malha dentro da Godot Vocês vão ver que o node gas dele Ele tem um script recoplado que é gerado automaticamente Que vai carregar todas as informações Que nós trabalhamos na edição aqui Todos aqueles níveis de load, layers Informações a mais Toda a informação de posição dos elementos Em um script ativo da Godot Ele vai já sobre a licença MIT Com as suas informações de usuário aqui Informações de projeto Para que vocês possam distribuir esse arquivo junto Sem nenhum problema no seu jogo Vamos terminar a edição Só preciso ver aqui, desabilitar o plugin E continuar fazendo o seu jogo normalmente Bom, é isso Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau